Oi, oi, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Valéria Zamugi, eu sou arquiteta. E aqui, gente, eu sempre trago, antes e depois pra vocês, reforma super bacana, sem diário de obra. Pra quem não me acompanha, já segue aqui. Deixa o seu like também nesse vídeo, se vocês gostam desse tipo de vídeo. E esse vídeo é um vídeo completo. Vocês vão ver essa transformação do começo ao fim com o resultado final ainda nesse vídeo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, tá? Hoje é a transformação de um quarto de bebê, que é a coisa mais linda. A gente vai transformar esse ambiente sem quebra-quebra, sem reforma pesada, sem precisar trocar piso. A gente vai alterar móveis planejados, vai colocar uma cor nessas paredes, vamos colocar alguns detalhes de iluminação também, tá bom? Mas a gente não vai ter quebra-quebra de reforma. Então, vai ser uma transformação muito bacana, principalmente pra quem mora de apartamento alugada, pra quem mora em casa alugada, que vocês conseguem executar aí na casa de vocês, sem essa parte do quebra-quebra, sem ter aquele autoinvestimento, né, no imóvel. Então, a gente investe em tudo que a gente consegue levar depois embora, tá bom? Então, vocês vão ficar aí com a primeira parte, que vai ser o tour do quarto, de como ele é antes. E aí, ao longo do vídeo, vocês vão ver nessa transformação. Esse é o ambiente, então, que a gente vai transformar no quartinho de bebê, gente. Ele é um quarto bem amplo. Tem um guarda-roupa aqui já, que não vamos mexer. Tem só alguns móveis, então é fácil a retirada deles. Vamos manter piso, vamos manter... Aqui vai tirar essa bancada, né? E o resto a gente vai manter e somente decorar. Olha só, ele é bem amplo, vai caber tudo que a gente precisa, né? É o bercinho, a cama de apoio, vai ficar bem legal. Gente, eu tô saindo aqui de obra e estou indo lá ver como que está ficando a instalação dos nossos móveis planejados. Lá no quartinho, que eu fiz um tour rápido pra vocês, já começou a instalação dos móveis e já instalou também o papel de parede. Então, eu vou aproveitar e vou correr lá e mostrar pra vocês. Olha só como já está esse quarto. Toda a parte dos móveis planejados já chegou aqui. Já começou essa montagem. Já instalou o papel de parede, que é a coisa mais linda que eu não tinha mostrado pra vocês. Olha que lindo que está esse papel, gente. Ele tem as borboletinhas aqui bem delicadas. Aqui do outro lado segue o mesmo papel de parede. Olha a diferença, gente. Temos aqui detalhe na marcenaria, que é esse puxadorzinho cava. Ele é na marcenaria. Aqui vai ser o trocador, tá vendo? Ele tem até um rebaixo aqui, ó, pra gente encaixar o colchãozinho. Esse trocador não vai ficar aqui, porque aqui vem o berço. Então, vem o painel trocador aqui, o painel, né, e a cama de apoio. Foi instalada também nossa luminária. Olha que legal. Ela troca de cor, ó. A gente acende. Essa aqui é bem amarelinha. E se ela quiser uma luz branquinha, só acender de novo. É lá da casa do LED. É bem legal esse plafão aqui. Olha só a nossa marcenaria agora finalizada, com a iluminação instalada. Esse ambiente ficou a coisa mais linda. Então, aqui a gente tem o trocador. Aqui vai vir uma cama. O detalhe que eu tinha falado pra vocês, ó, desse puxador cava. Ali a gente tem a fita de LED no painel, fita de LED em todas as prateleiras. Esse é um cinza com rosa bem clarinho. Tá vendo esse rosa aqui, delicado? Ele é um rosa bem clarinho. E esses dois tons ficam com uma combinação super legal. Fica bem neutro, tá vendo? Todos esses móveis são modular. Então, se eles quiserem tirar, retirar esses móveis daqui no futuro, eles conseguem. Olha esse visual. O plafão já tinha mostrado pra vocês, né? E é isso. Agora só começar a parte de decoração e dos móveis soltos, né? Que é o bercinho e a cama. E a poltrona de amamentação. Agora sim, vamos começar o nosso tour com esse quarto lindo, todo finalizado, prontinho. Eu vou mostrar pra vocês um detalhe que eu não tinha mostrado antes. Que é essa janela aqui. Ela é uma janela anti-ruído, que é instalado internamente. Então, pra que que ela serve? Pra reduzir esse ruído vindo lá de fora, a gente isola bem esse som. E a gente isola também o vento. Como a gente tá no andar bem alto, ela deixa tanto confortável o acústico quanto térmico, tá? E aí, ficou bem do ladinho aqui dessa cama. Não atrapalha que é a cama de solteiro. Não atrapalha a nossa circulação. Então, aqui a gente tem nossa cama de solteiro. Temos um painel com ripado mais larguinho, tá vendo? Com a iluminação. O nosso trocador, que eu já tinha mostrado pra vocês, né? Que tem esse rebaixozinho. Pra encaixar esse colchão aqui, não ter perigo de deslizar. Olha que charmoso. O nosso móvel aéreo, a prateleirinha. O detalhe que eu já tinha mostrado dessa cava pra vocês, ficou muito gracinha. Tá vendo? Olha, uma cava na própria marcenaria. Temos também a parte de cima com a mesma cavinha, tá vendo, ó? Então, aqui a gente consegue abrir esse cinza com rosinha. Que fica uma combinação bem neutra, ó. É um rosa bem clarinho. Que acompanha aqui também nessa nossa estante. Que tem o formato de casinha, tá vendo? Além disso, a gente tem o ripadinho que acompanha. Nas portinhas aqui, acompanha o painel. Então, a gente tem iluminação em todas as prateleirinhas dessa estante. E aqui embaixo, a gente tem o detalhe, né? Das duas cores que utilizamos. E aqui são duas portas que a gente pode abrir e armazenar. Porque no futuro sai esse berço daqui, né? No futuro, o bebê cresceu, vai tirar o berço. E essa estante aqui fica livre. O papel de parede, vocês já tinham visto. Esse papel de parede é daquele site Lilibi. É bem bonito esse papel de parede, tá vendo? Ele é bem delicado. Ele vai por todo... Ele faz o contorno, né? Ele vem aqui e vira nesta parede. Então, ele ficou bem legal. Esse bercinho, ele é um bercinho rosa que ela ganhou. E aí, ele fez o joguinho, né? Aqui, o rosa clarinho. Bem parecido com o tom que a gente tem ali na nossa estante. Então, tudo ficou combinando. Aqui no cantinho, fica o poltrono de amamentação. Temos esse guarda-roupa que não mexemos. Ele já tinha aqui no quarto. O guarda-roupa continua o mesmo. E é nosso plafon, que eu acho que eu já mostrei pra vocês. Que ele tem três cores, né? Deixa eu tentar aqui. Ó, o interruptor dele é igual, gente. Ele é o mesmo, tá vendo? Você clica aqui desligando. Na hora que você ligar de novo, ele já vai acender no tom quente. Tem as três tonalidades, né? O frio, o quente e o neutro. É bem legal esse plafon, que já dá outra tonalidade aqui no quarto, né? Se você quiser uma cor mais aconchegante. E é isso. Esse foi nosso tour. Vocês viram que a circulação aqui ficou bem preservada, né? A mãe consegue ter facilidade de acesso em tudo. Ficou um ambiente com todos os itens que ela precisava e com a circulação boa. E aí, o que vocês acharam? Esse quarto ficou a coisa mais linda, né, gente? Super delicado, com tons claros, tons neutros. A gente tem um pouquinho do rosa na marcenaria, mas não é aquele rosa choque, nem é aquele rosa excessivo. É uma marcenaria que foi pensada modularmente. Então, o que acontece? Ela consegue levar o trocador ou vender esse trocador depois, se quiser. Aquela torrezinha, ela se divide em duas. Então, a gente tem a parte da torre e a parte de baixo, que são dois módulos separados. Se ela quiser, no futuro, deixar a parte de cima como estante em algum lugar ou então colocar a parte de baixo, eles são separados. Então, ela consegue remodelar esse quarto da maneira que ela quiser e no ambiente que ela quiser também, né? No futuro, aí, quando ela for pra uma casa, pra um apartamento. A nossa iluminação indireta foi feita toda na marcenaria. E vocês viram que o placom central a gente trocou pra justamente ter aqueles três tons de iluminação, né? Que é bem legal, deixa o ambiente aconchegante. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aqui pra mim. Se inscreve no canal, que é muito importante pra gente, tá bom? E até a próxima. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!